Puxa Tá brabão A mercadoria atrasou Três dias de atraso E aí, olha, você viu que chegou, né? Você viu que eu te mandei a foto aí, né? Cara, eu não quero saber Eu preciso dela Se eu não conseguir resolver meu problema Eu vou ter que ir na delegacia Ela tem que tomar minha providência Eu não posso ficar no prejuízo Não, mas já faz dois dias que eu estou tentando Falar com vocês e não consigo Quem me garante que você vai me dar um retorno? Cara, e não é uma coisa barata Você sabe o preço que eu paguei nisso aí Você sabe qual é a pessoa? Ele tá brabão, não entendi o que aconteceu Será que ele tá me trollando? Não, 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 não é assim Será que ele tá me trollando? Já tá atrasado, minha venda não chega Na verdade chegou, né? Mas ele viu que chegou, né? Não, cara Faz o seguinte Estorna meu dinheiro Mas como assim não pode estornar? Se você não me entregou a mercadoria Estorna meu dinheiro e pronto Eu compro com outra pessoa Aí eu procuro alguém que seja mais competente Porque eu tô tentando resolver o problema Tentando ligar pra vocês Faz dois, três dias Ninguém me dá um retorno Aí agora eu consegui falar com você Você tá me enrolando Não, não quer estornar meu dinheiro Não, mas não Não, se a mercadoria não chegou até mim Eu tenho dinheiro pra estornar meu dinheiro Tá tudo bem aí? Não Já passou do prazo já, não já? Era três dias, já tá indo pra cinco dias Tava achando que podia estar me trolando Aí eu olhei não tem câmera não Sei lá, deve estar aberto com alguma coisa mais Tá, aham Aí enquanto isso eu tenho que ficar com a minha moto parada ali Não posso usar Tch, alguma coisa da moto Cara, eu só preciso que você já não dá problema, cara Só isso Alguma coisa da moto dele Tá bom, velho, então estorna meu dinheiro e pronto Agora você vai falar que não tem como estornar Como não tem como estornar? Cara, se eu comprei a mercadoria e você não conseguiu me entregar Você tem que estornar meu dinheiro E fiz pagamento no Pix aí na Vista O que aconteceu, Fih? Ah, não quer nem falar comigo Tá Então tá Então vou esperar até a tarde pra você me dar um retorno Pelo menos uma posição Tá bom então Tá Tá Tá, eu só quero que você resolva o meu problema Ou você não manda peça ou você estorna meu dinheiro É simples Aham Pelo jeito ele comprou alguma peça O cara não mandou Pelo que eu tô entendendo Aham Eu achei que ele tava me trolando Por isso que eu liguei a câmera Eu falei se ele tava me trolando Porque ele começou a gritar aqui Eu falei que ele tava me trolando Olha lá, ele falou uma coisa barata Você viu ele falou? Uma coisa barata Mas pelo jeito né não Eu preciso, eu preciso colocar ela Eu tô esperto com ele Aham Tá Tá de boa aí ó Beleza Tá Fica aguardando então, tá Tá, tchau Posso Eu achei que você tava me trolando Eu olhei e não tem câmera Eu vi você começando a gritar aqui Ué, o que aconteceu? É, foi três dias Cinco dias já velho Que eu comprei uma peça da moto lá Que tava quebrada a carenagem lá É E os cara atrasa, não me manda Aí vai lá e me chega a caixa É Adivinha Mandou a peça errada? Um pacote de sal da caixa Como assim pacote de sal? Um pacote de sal velho Comprei uma peça de moto O cara me mandou um pacote de sal Pacote de sal? Pacote de sal? Pacote de sal, de sal de cozinha? Sal de cozinha Mentira Sal de cozinha Sério? Véi, sabe quanto custa a peça? Hã 700 reais 700 reais ele mandou um pacote de sal Sério mesmo? Quer ver? Mandou? Não, vou te mostrar aqui ó O cara mandou um pacote de sal pra você Não, tá zoando Véi, acredito Eu achei Foi 600, quase 700 reais que eu paguei na carenagem É aquela avinha do lado, tá ligado? Mas tem ouro no sal? Não, não sei o que E aí eu liguei pro cara Falei, velho, você não me entregou a minha peça Você já atrasou Tentei ligar pra resolver Ninguém me atende Ninguém fala comigo Ninguém me dá o retorno A hora que atende eu peço meu dinheiro de volta Ele fala que não pode estornar o dinheiro Cadê? Mostra lá a sua... A sua... A sua moto A sua moto aí? Tá ali embaixo Olha lá, ó... Aqui, olha aqui o preço Olha o preço Olha o preço aqui, ó 800... Ah, mas você não pagou isso não? É, eu usei o cupom de desconto, ó Mas, ó... 800, 600... Mas você falou na hora? Ah, no site aqui, olha aí, filho Não, não, não mostra não Vai que depois da... Da... Não vou deformar o site, não Não, mas o cara foi sacando comigo Não, não, você... Não, não, você... Não, não, você... Não, não, você... Você pagou... Você pagou quanto? É... Foi 650, 680, alguma coisa assim Num salto? Num salto Cinco quilos Ah, meu Deus Não é brincadeira Só acontece comigo essas coisas, velho Não é possível Mano, eu liguei a câmera Porque eu escutei esse gritando Eu falei... Ele vai fazer o controlagem comigo lá Ah, não sei, eu falei Vou começar a gravar Vou pegar ele no pulo Mas eu acho... Mas não é não, viado É sério mesmo? Eu vou te mostrar a foto depois Eu tirei foto lá da embalagem Ah, não, cara É, sacanagem isso aí, ó Não, não tem como, velho Eu tava tirando ali A minha cara tá me zoando, cara Mas eu lembro que você falou Que tinha... Parece que a moto tinha caído, né? Uma coisinha, né? Ela derrubou o pezinho Coloquei mal... Eu tô achando que você foi empinar Não sabe empinar Ah... Aqui, ó Você tentou colar Tentei Nossa, que dó, mano Uma moto novinha Aí... Ué, mas... Eu vou catar a embalagem Do salto Não falei a embalagem do salto Não, eu sei o que é pra você fazer É pra você fazer aquela trend, rapaz Que trend? Você pega sal e joga sal grosso É, eu tô em sal grosso Pai inveja É pra você jogar sal grosso Pai inveja aí, ó Que merda Não, mas sério mesmo? E o que que você falou? É, falou que... Falei pra extornar meu dinheiro Já que não tinha mandado a mercadoria Pra extornar o dinheiro e tal Eu resolvi o problema Comprava em outro lugar Não, a gente não pode extornar o dinheiro Não sei o que Não sei o que e tal Mas por que você não extora no cartão? Vai ligando no seu cartão Então, eu fiz no Pix Ah, você comprou no Pix? Fiz pagamento no Pix Vixe Aí... Aí ele falou que vai ver lá com o supergerente lá O supercarregado não sei o que lá E vai me dar um retorno até a tarde Ah, mas... Não... Não, mas eu vou... Posso ser sincero contigo? Posso ser sincero contigo? Se os caras te mandaram um pacote de sal Não foi coisa errada não Foi golpe Você tomou a miada Não... Tomou golpe Ah, vou dar na delegacia Não... Aí você vai fazer o que? Eu vou ficar no canjuízo 600... Não, ué... É... Um assunto que eu quero gastar mais 600... Acorda pra me trocar de moto já, ué... Ah, mas... Aí você joga o sal... Lava ela com sal... Mano... É o sal do Himalaia pra gostar de tudo isso lá... Você chegou a experimentar? Ver se ele tá bom? Eu vou experimentar sim Mais um pacotinho de sal? Aqueles... É... Sei lá... Quantos quilos é aquele negócio lá? O cara tomou um golpe Eu... Eu achei que ele tava... Eu... Eu achei que ele tava me trolando Eu achei... Eu falei assim... Eu vou ligar a câmera porque eu acho que ele vai me trolar E eu vou pegar ele no pulo Mas não, mano... O cara tomou golpe mesmo, viado Ô... Não, eu vou... Não... Não quero saber O cara nem te atende mais agora... O cara não tá atendendo Já era, filho Daqui a pouco eu bloqueio seu número Eu ligo do outro, do seu, sei lá Não, mano Se ele fez isso... Se ele já fez com várias outras pessoas, filho Você já tomou golpe, já, ó... Você pega o seu pacotinho de sal e tenta vender ele, ó, véi Vender por R$6,00 quanto o pacotinho de sal Tenta vender ele e já era Eu não atende Aí, ó... Eu vou soltar esse vídeo aqui, véi Não... Se a gente não tá no meu retorno Eu vou... sei lá... Eu vou soltar esse vídeo aqui, o cara tomou um golpe Mano... O cara comprou um pacote de sal de R$800,00, filho Cê é louco Parabéns com cê, ué